Você jogou com o Messi, com o Cristiano e com o Ronaldinho, né? É um privilégio. Quem foi melhor? Cara, assim, eu acho que se você olhar a carreira dos três, o Cristiano acaba sendo um cara que se destacou muito em vários clubes, né? Um cara, um atleta fora do normal, pra mim, podia se colocar aí dos maiores atletas da história, junto com outros caras. Agora o Messi e o Ronaldo tinham uma coisa, tem uma coisa diferente, né? O Messi talvez não tão espetacular pra mim, é muito mais prático, né? Você vê os dribles dele, ele não dribla pro driblar, né? É dribla pro gol. É dribla pro gol, quando não precisa num drible, enfim. É mais gênio, de qualidade, técnica. Só que o Gaúcho era aquela coisa espetacular, né? Tinha momentos que você falava, pô, esse cara fez coisas que você não... Não dá pra entender. Não dá pra entender. Então pra mim, sim, eu acho que talvez eu poderia dizer que o mais espetacular que eu vi foi o Ronaldo, certeza. Você me disse na entrevista que você me deu há um tempo atrás, você me falou que o Ronaldinho não era muito decisivo, né? Que o Ronaldinho... Jogos decisivos, final, o Ronaldinho não era tão forte quanto ele era no espetáculo, né? O Messi e o Cristiano são muitos, né? Não, o Ronaldo, o que ele teve, assim, se você pegar o Ronaldo, teve momentos decisivos. Pegar a Copa de 2002, ele foi decisivo em muitos momentos. Sei lá, numa comparação, talvez não era tão decisivo quanto o Rivaldo. Mas é mais espetacular. Tinha coisas que você assombrava, assim, como é que esse cara fez isso? Tipo... Você do lado, né? E o Ronaldinho, talvez, eu acho, se você... Acho, não, certeza, se você perguntar pra ele, se divertia muito mais isso do que talvez com um gol. Eu sempre falava pra ele. Quando a gente jogava no Barcelona, eu falava, cara, mas muitas vezes a gente jogava com o Juli, né? Que era muito rápido. E o Juli, às vezes, ia no fundo, meio sem olhar pra onde ia, cruzava. E, às vezes, ficava aquela bola que sobrava aqui, né? Tipo... E eu falava, Jovem, não, entra, porra. Você fica parado lá, não. Porque ele queria a bola no pé pra driblar, pra fazer as coisas. Então, são coisas assim. Ele não tinha obsessão pelo gol. O Ronaldo nunca teve aquela... Ah, eu quero fazer gol entrar em campo. Não, ele entrava em campo pra jogar. Obsessão dele é pelo espetáculo. Pelo espetáculo. Então, a diferença é essa. Então, se olhar o Cristiano, o Cristiano não tem obsessão pelo gol, né? O Neymar tem um pouco dessa obsessão pelo espetáculo também. É. Ele também gosta muito do jogo bonito. É, ele... O Cristiano já é outra coisa. Cristiano, se não fizer um gol, sai, você é nervoso do campo. O Cristiano que é número, né? E o Ronaldo não tem isso. O Neymar também tem um pouco dessa... Dessa coisa, né? Se ele entra em campo, não quer ganhar. Ninguém está discutindo se não quer ganhar. Não é isso. A questão é que gosta do jogo. Sim. Não está ali só pelo... É. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Os jogadores. Eu gosto disso. 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 Obrigado.